Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, saudade, eu vim aqui hoje trazer mais um tutorial para vocês sobre máscaras 3D com brilho. Estas são diferentes porque ela tem um brilho diferente. Gente, eu já vou mostrar para vocês aí como ela é. Olha aqui, olha. Então, fica comigo aqui até o final que eu vou passar para você tudo passo a passo como você vai fazer esta máscara 3D com brilho. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui, tá? E para quem não me conhece, né? Lembrando, eu chamo Fabrícia de Oliveira, tá? E estou aqui para ensinar um pouquinho do que eu sei para você, distribuindo aí um pouquinho do que eu sei com você aí do outro lado, tá bom? Então, eu vou abaixar aqui a nossa tela já para eu já ir mostrando para vocês a medida do nosso material. Pretendo não demorar hoje, não falar muito. Enquanto isso, vocês vão chamando aí, tá bom? Deixe um comentário para mim, deixe uma curtida, tá bom? Pode tirar sua dúvida, o que eu puder estar te ajudando. Estarei eu aqui te ajudando. Agora, eu vou abaixar aqui a tela para vocês poderem acompanhar junto comigo, tá bom? O que eu vou fazer. Gente, muito fácil, não tem erro, tá? Eu já tenho aqui o meu molde cortado, mas se você ainda não tem o molde aqui do canal Bybrice, tá bom? Do ateliê Bybrice, você pode estar me chamando, me pedindo, que eu mando para você em box aí, tá? Todas as medidas que eu confecciono minhas máscaras aqui, tá bom? Esse tamanho aqui da minha é a G, certo? Para você sair à noite e ir para a sua festa, bem chique, gente. Olha, esse material aqui, eu já conto para vocês. O nome dele é Lurex, tá? Para quem não conhece. Ele é um material de poliéster, tá? Ele tem uma leve elasticidade também. Desse lado dele, ele tem brilho. Esse outro lado, ele é mais fosco, tá vendo? Então, ele é um pouquinho transparente também. Então, o que você vai precisar? Porque a máscara, o objetivo da máscara também é proteger, né, gente? O objetivo da máscara não é só estar enfeitada e bonita. Então, você vai precisar de um outro tecido, tá? Que seja de algodão, tá? De preferência, 100% algodão, tricoline aí, tá? Para você fazer a parte de dentro, que vai ser o forro, tá? Que é onde vai ficar o seu nariz para você poder respirar. Aqui eu já dei uma adiantada, tá? Eu já costurei aqui a parte que a gente precisa fechar, que é a do queixo. E eu vou... Eu vou passar a medida aqui desse retângulo. É precisar da medida de 31, tá? A largura de 31 centímetros por 19, tá bom? 31 por 19. Você vai cortar. Depois eu deixo na descrição. Lá no YouTube também eu vou deixar a descrição. Você vai me pedir o molde. Fabrícia, como é que você fez? Eu tenho já o molde pronto para passar para vocês. E aí você vai colocar seu molde aqui, ó. Vai dobrar seu tecido com a parte do brilho para dentro. Eu vou cortar essa daqui junto com vocês, para vocês poderem... Essa partezinha que já está dobrada. Eu vou colocar aqui bem juntinho. Vou prender aqui com um clipse. Alfinete não, né? Aconteceu alguma coisa. Esse material aqui... Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Eu vou... Você pode desenhar aqui ou você pode cortar direto. Eu, pela minha prática, eu já vou cortar aqui direto. Faço esse biquinho. Aqui é muito importante que fique um biquinho, tá vendo? Fique... Faça esse formato direitinho. Tá? Fazendo esse formato direitinho... Vai dar tudo certo na sua máscara. Você vai seguindo aqui, ó. E daqui a gente vai cortar fazendo o biquinho de lá. Que é a parte do nosso queixo. Aqui, né? Aqui, essa daqui eu já costurei. Nós vamos costurar, passar uma costura aqui, ó. Vou abrir para vocês verem. Vou abrir para vocês verem. Aqui já está... Está vendo? Essa parte aqui é a parte do nosso queixo. É onde nós vamos fazer uma costura aqui, tá? Então, eu vou dobrá-la novamente. A gente vai passar uma costurinha aqui. De cima aqui para baixo. Um centímetro, meio centímetro. Não esquece de dar o retrocesso. A mesma coisa, você vai fazer no seu tecido de algodão. Tá bom? Você vai cortar lá o seu molde no seu tecido de algodão. Vai fazer a sua costura. Tá bom? Tá bom? E aí Vai com muita pressa, tá bom? Vamos dar um retrocesso aqui no início. Vou tirar um clips desse aqui pra não me atrapalhar. E vamos limpar o meu processo. Quando chegar aqui nesse biquinho, a gente vai parar, tá? Antes de chegar no final, deixando... Depois eu vou mostrar pra vocês a costura, tá? Deixando um centímetro aqui. E vamos seguindo toda a extensão. Aqui tem o outro biquinho que é um adipalhinho. Cortou a linha e ficou assim, tá vendo? Agora nós vamos vir aqui embaixo. Deixa eu parar aqui essas linhas, esses excessos. Está pronto, tá vendo? Nossa costura feita. Ponto em cima, tá? Ponto embaixo. Um lado do outro. Agora nós vamos dar uns piques aqui, com cuidado pra você não cortar, não ir na sua costura, tá bom? Agora sim, nós vamos tirar aqui, ó, os clipses, tá? Da nossa lateral. E vamos desvirar o nosso tecido, tá? Para o lado certo. Eu gosto de fazer, aí eu já coloco um outro clipse aqui desse outro lado, tá vendo? Por isso a importância do clipse não é luxo, ele ajuda você a trabalhar melhor, tá? Porque se você fizer isso e soltar, o tecido vai voltar. E com o clipse não, ele tá aqui se mantendo no lugar que você colocou. E aí eu vou aplicar também mais uns clipses aqui, ó, segurando aqui, me auxiliando, ó. Porque eu não vou poder ficar segurando aqui, segurando em toda a superfície ao mesmo tempo. Então o clipse aqui, ele me ajuda muito, tá? E a gente vai passar uma costura em toda essa superfície aqui. Com bastante cuidado, pra poder não embolar, você consegue fazer na sua máquina doméstica. Eu estou fazendo na minha máquina aqui reta industrial, mas na sua máquina doméstica dá pra fazer. É só você utilizar a agulha correta, com cuidado, tá bom? Deixa um joinha pra mim, gente. Um coração, ajuda, deixa um comentário. Isso me estimula a trazer mais vídeos pra vocês, tá? Trazer novidades aqui. Tudo que eu tenho feito aqui tem sido sucesso, que tem minha... Tem ajudado aqui na minha renda familiar. Tem ajudado no meu crescimento. Eu tenho trago aqui pra vocês, tá? Minhas clientes e amigas aí bem sabem disso. E podem até estar comentando, deixando um comentário, porque é verdade. São produtos que as minhas clientes pedem, as minhas amigas pedem. Então, eu também tenho trazido aqui pra vocês aí também, compartilhado com vocês. Porque pode ser que venha ajudar muito, tá bom? De alguma forma, possa estar ajudando aí você do outro lado, tá? Então, gente, tá pronto aqui, olha, o nosso formato. Olha que coisa mais linda já, só de olhar assim, né? Então, a gente vai passar uma costura aqui, tá bom? Igual a gente fez pelo outro lado, a gente vai fazer aqui pela frente também, tá? Pelo lorex, tá? O nosso tecido aqui de brilho. Dá um retrocesso, não esqueça do retrocesso. Faz uma costura bem bonita, que capricha, vai bem devagarzinho. Os seus pontos saírem bonitos, tá bom? E aqui é bem uma costura bem na pontinha mesmo, tá? É só ter um pouquinho mais de amor e paciência que o negócio vai, tá? Tá feio, ó. Então, a gente vai fazer agora aqui na parte de baixo também. Interrompido? Nada interrompido. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essas duas pontas aqui, ó. Essas duas pontas aqui, tá vendo? E nós vamos dobrá-la, ó, assim, tá? Ó. Tá vendo? Você vai dobrar assim. Ele é um tecido mais molinho. Então, por isso que eu falei com vocês na outra parte, utiliza aí, aproveita, use e abusa do clipse. O alfinete não, porque o alfinete vai furar. Mas o clipse, use e abusa. Eu vou usar aqui pra poder não ficar abrindo aqui, que é onde a gente vai encaixar nosso elástico depois, vocês verão. Mas eu vou colocar um aqui já, um outro aqui. Porque aí o clipse não vai marcar, nem vai, nem vai estragar. Aí a gente vai dobrar pra baixo, certo? Eu vou colocar também uns clipses aqui, ó, pra segurar nosso tecido. E aí nós vamos fazer uma costura em toda essa parte aqui, bem, bem na pontinha, tá? A gente vai vir fazendo uma costura aqui, tá? Ó. Nessa partezinha aqui, bem devagar, porque se a gente fizer rápido demais, pode a agulha na hora prender e aí vai ficar feio, tá bom? Então, você faz com bastante calma, sem pressa. Pera aí, só um minutinho, eu vou botar a linha rosa aqui, porque eu fiz umas máscaras brancas. Pera aí, eu vou sair pra ela poder me ajudar. Me ajuda aí, Edmina. Bota a linha daqui pra lá. Desculpa, gente. Oi, tudo bem? Ela gosta de aparecer, né, Edmina? Vai, Edmina. Manda um beijo pro pessoal aí. Tchau. Passada, Edmina. Passada? Obrigado, filha. Você é 10. Hum. Obrigada, amor. Cuidado com o filho pra não derrubar minhas luzes aí. Senão fica tudo escuro. Pronto. Terminado aqui. Consegui passar a linha rosa. Graças a Deus. Fazer assim, passar desse lado, que as outras, eu fiz neste lado aqui, e o branco ficou pra cá. Se bem que não dá pra ver. É mais uma coisa minha, entendeu? Ah, a linha branca vai ficar mostrando. Mas, não tem nada a ver. Ficou bonito, não ficou feio. Dá o retrocesso, tá bom? Fizemos nossa costura, tá? Aqui. Agora já tá prestes a terminar, pessoal. Ó, fizemos nossa costurinha, certo? O que que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui, ó. A parte do biquinho, é do biquinho aqui, a gente vai dobrar aqui pra cima, ó. Aí, levar ela pra cá, deixando ela reta. Viu? Não tem mistério, muito fácil. É fácil. É trabalhoso, mas é fácil. Não é difícil. Aqui, a parte que vai ficar nosso nariz, aqui dentro, guardadinho. E essa outra ponta, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa, ó. Vamos dobrar aqui, deixando ela retinha, certo? Vamos colocar um clipse aqui, ó. Colocamos um clipse aqui pra segurar, certo? E aí, ó, a nossa máscara tá quase pronta, ó. Tá vendo? Nossa máscara 3D. Ó, que bacana que já tá ficando. E a gente vai vir aqui na máquina e vai passar uma costurinha reta daqui pra baixo, tá bom? Vamos costurar daqui pra baixo e daqui também pra baixo. Vamos fazer a mesma coisa, tá vendo? A costura aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Como é que se não me alinha essa aí? Por conta do retrocesso? Aqui eu já vou tirar o clipse. Retrocesso. E agora a gente vai pegar a medida do nosso elástico. Pra gente colocar, tá? Ó. Eu utilizo... Tem gente que gosta bem apertadinha. Então, eu utilizo de 15 a 17 centímetros de elástico pra cada lado, tá bom? Pra você comprar lá o seu elástico. Pode utilizar colorido, se quiser. Eu aqui vou utilizar o branquinho. Vou utilizar 15, que nem todo mundo gosta dela larguinha. Eu já prefiro. Ela larguinha. E eu fico ajeitando no meu rosto. Ó. E a gente vai pegar aqui, vai tirar um clipse. Vai colocar uma parte aqui pra dentro na ponta. E aqui na outra ponta, a gente vai colocar a outra parte do elástico também. Tá bom? Vamos botar um clipse aqui pra segurar pra ele não sair, ó. Tá vendo? Obrigada, meninas, meninos. Vocês que estão aí me ajudando, tá bom? Ok? Tá vendo? E a gente vai passar uma costura aqui. Na beiradinha, olha. De cima pra baixo. Não esquecendo. Tem que dar o retrocesso. Se você não der o retrocesso, sua costura vai desmanchar, tá bom? Quando o seu cliente começar, ou você mesmo, se você estiver fazendo pra você, seu filho, pra quem for. Você começar a segurar aqui e puxar, o elástico sair, é porque o retrocesso não ficou bem dado. Então, dá um retrocesso. Tem um papinho rapidinho aí. Aqui, que aí agora já acabou. Muito rápido, né, gente? Essa parte aqui agora já é o final. Vamos dar o retrocesso. Já tirei o clipse. Agora nós vamos só refilar aqui e tirar os excessos de linha, olha. Tá bom? Está pronta. Só embalar. Colocar um cheirinho, colocar um agrado, alguma coisa, um mimozinho, uma etiqueta e você vai entregar. Essas daqui eu nem coloquei etiqueta, tá? Eu estou testando. Vou testar o material, vou lavar também. Eu quero ver se o material é bom. Eu ainda não lavei, ainda não testei. Deixa eu levantar aqui agora pra poder falar com vocês. E tá aí, gente. Olha, o tutorial terminado, né? A outra metade da nossa máscara. Maravilhosa, brilhosa. Tá? Deixo a dica aí pra você. Entra lá no YouTube. Tem vários vídeos de máscara. E se você não quiser fazer essa 3D, você pode fazer também nos outros modelos que eu já ensinei. Fica muito legal. Deixo um grande beijo pra vocês. Um abraço. Agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Assiste lá. Entra no YouTube. Vai, Brícia. Se inscreve e ajuda a dar aquela força, tá bom? Até mais. Até o próximo ao vivo aí que eu vou falar como é que é a máscara melhor pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.